Olá pessoal, como vocês estão? Aqui é o teacher André e essa é a nossa aula de inglês, our English class, ok? Hoje nós vamos ver a lesson 3, lição 3, da unit 2, da unidade 2, tá bom? Pages 18 e 19, ok? E para finalizar, nós temos uma espécie de game. Como é isso, teacher André? Vai ter um vídeo que vocês vão assistir e aí vai aparecendo aos poucos, vão sumindo aos poucos uns quadros e a gente tem que adivinhar que animal é aquele que está aparecendo, tá bom? Então, ó, what wild animal is it? What wild animal is it? Que animal selvagem é esse, tá bom? E espero que vocês se divirtam lá com esse vídeo, tá bom? E com a nossa aula de hoje, ok? See you, take care! Hello kids, how are you? Olá pessoal, como vocês estão? Olha só, hoje nós vamos ver a lesson 3, lição 3, da unit 2, unidade 2, ok? So, open your book on page 18 and 19. Hoje nós vamos começar, então, pela página 18, page 18. E opa, aqui, here, yes. E vamos começar, então, pela nossa história, pela nossa aventura de hoje. Cujo título é A Spider Help! Uma aranha, socorro! É o título da nossa historinha de hoje, tá bom? Então, eles estão pesquisando aqui sobre alguns outros insetos, né? Alguns insetos, alguns animais, né? E aí, acontece algo bem engraçado que vocês vão ver agora. Vou primeiro convidar vocês para assistir. Let's watch! Já, já a gente comenta e a gente tira algumas dúvidas sobre alguma expressão, ok? Let's watch! So, look at that! What is it? It's a bee! I like bees! Bees! Look! What's that? I'm not sure. It's a butterfly. It's an ant. It's a spider. Wow! Wow! Oh, I don't like spiders. Ah! It's okay, Sam. It's a toy spider. Ah! Oh, megabyte. It's a spider. Cool. Look! MegaBite scared. Oh, megabyte! E então, conseguiram acompanhar a nossa aventura de hoje? A história de hoje? Muito bem, vocês viram que o Megabyte queria assustá-los E aí quem acabou se assustando foi o próprio Megabyte Olha só, pessoal Vamos então aqui para o primeiro quadrinho Eles estão pesquisando aqui no livro No livro de ciências, provavelmente Então, eles começam aqui O Sam diz assim Look at that Olhem aquilo What is it? O que é isso? E aí, quem fala que é o... Assim, é a Ellie Ela diz assim It's a bee É uma abelha I like bees Eu gosto de abelhas Bee é abelha em inglês E aqui bees, abelhas Tá certo? I like bees Eu gosto de abelhas Muito bem Número 2 Quadrinho número 2 Look, what that Que é aquilo? E aí, o Jack diz assim I'm not sure Não tenho certeza Aí quem respondeu dessa vez foi o Sam Ele disse assim, ó It's a butterfly É uma borboleta É uma borboleta no caso aqui, né? Butterfly Muito bem Very good Vamos para o quadrinho Número 3 Número 3 E aí, eles estão olhando agora, ó E aí, o Uncle Jack diz assim, ó It's an ant É uma formiga, né? Uma formiga Muito bem It's an ant Ant é formiga em inglês E aí, o Jack diz assim, ó It's a spider E aí, Sam Quem fala isso é a Ellie Ela diz assim It's ok, Sam It's a toy spider É uma aranha de brinquedo Toy é brinquedo, né? Então, toy spider é aranha de brinquedo, tá certo? E aí, o Uncle Jack O Uncle Alex diz assim Oh, megabytes, né? Porque ele acaba se assustando e pulando longe De repente, pessoal, olha só Aparece sobre lá, sobre a desk que eles estão estudando, né? E aí, o Jack diz, ó It's a spider Cool Legal É uma aranha Legal Look Megabytes is carrot O megabyte está assustado, né? E aí, como eu disse no início, né? Quem se assustou dessa vez foi o megabyte, ok? E aí, a Lucy completa dizendo Oh, megabytes Daquele jeito que ela só Sempre termina as histórias do megabyte, né? Muito bem, pessoal Vamos agora, então, para a página 19 Page 19 E aí, eu queria que vocês localizassem lá o topo da página E eu tenho aqui os quatro insetos, né? Os quatro Esses quatro animais aqui Pra gente aprender como é que se diz em inglês Que a gente viu na nossa história de hoje, né? Eu tenho aqui o primeiro, que é uma formiga Ant Muito bem Aqui no número 2, eu tenho o Bee Que é a abelha No número 3, eu tenho o Butterfly Que é a borboleta E no número 4, eu tenho o Spider Que é uma aranha, ok? E aí, o que a gente tem que fazer agora? A gente vai ouvir o áudio e repetir Let's listen and repeat, ok? Let's go Very good Muito bem, pessoal Olha só, agora nós vamos para o... Aqui, ó Number 3 Assista o número 3 Question number 3 Look and write Eu tenho aqui, pessoal Olha só, a gente tem que escrever o nome dos insetos De acordo com o número que está sendo indicado Então, for example Number 1 It's a butterfly É uma borboleta Number 2 It's a spider Aí tem que escrever aqui, tá? Spider Ok? Vai escrevendo aí no seu, tá bom? Vamos para o number 3 It's a... Aqui eu tenho uma abelha, né? Então, Bee Ok? Escrevam aí, Bee E no number 4 It's an ant É uma formiga Todo mundo conseguiu fazer, ó Então, o primeiro é butterfly Butterfly O segundo, spider Good Very good O terceiro eu tenho bee Abelha E no 4 eu tenho ant Que é a formiga, ok? Muito bem Para finalizar nossa aula Nós temos aqui, ó O everyday English Inglês Todo dia Do dia a dia Tá certo? Então, olha só Eu tenho aqui duas expressões A primeira é a pergunta What is it? O que é isso? What is it? O que é isso? E aí, quando a pessoa não tem certeza Ela pode usar essa expressão aqui, ó I'm not sure Eu não tenho certeza Eu não estou certo disso I'm not sure Eu não tenho certeza, ok? Muito bem Agora eu quero que a gente escute Essas duas expressões E repita, tá bom? Let's listen And repeat Let's go Listening 27 Listen and repeat What is it? I'm not sure Muito bem, pessoal Very good Agora, então Estamos finalizando aqui a nossa aula Vou ficando por aqui See you Bye, bye Bye E aí E aí